Pablito, falamos aqui que o World Superbike fez os testes esse final de semana, os últimos testes antes de começar o campeonato, foi em Aragon, isso, e aí o que tu tens a me dizer a respeito do World Superbike, Pablito? Cara, mimizento, né, na ponta, fez um 49,500 e pelota, se eu não me engano, a frente do Carl Crutchlin, que tava lá testando a M1 MotoGP, então pra vocês verem o nível que o Jonathan Rhea tá andando, o clima não colaborou, eles, pra ter uma base, o record da pista é um 46 alguma coisa, que o Marks Marks fez em 2015, eu acho, 2016, se eu não na casa do 49, mas a sequência foi essa, foi Rhea, depois o Carl Crutchlin, depois o Sanlois, depois o Gerloff, e o resto eu não me recordo. Cara, vamos torcer pra que essa hegemonia se quebre esse final de semana, não, esse ano, desculpa, porque a gente, o legal é ter essa rivalidade, essa briga, essa disputa, né, mas é o que a gente cansa de falar aqui, o Filipe já falou um milhão de vezes, eu também, o Edson também, ele é um casamento perfeito ali da Kawasaki com o Jonathan Rhea, e a minha aposta nesse ano, eu tô torcendo muito pro Gerloff, cara, eu quero que o Gerloff apavore-se. Também, também, tô torcendo muito pro Gerloff. Eu tô na Ducati. É, também serve, é verdade. É o que eu ia falar, o Rinaldi, ó, até botei as imagens na tela aqui, ó, andando pra caralho. O Rinaldi tava treinando de motocross esse final de semana, né, mas esse cara vai andar pra caramba também esse ano, cara. É, o Rinaldi sim. Vai andar pra caramba. Vai. O Redding, cara, aí não tem primeiro piloto, tá? Não tem. Na Ducati de fábrica não tem primeiro piloto. Não tem. É verdade. É a minha opinião. Sim. Brincadeiras à parte também, Pablito, só ratificando o que você falou, não é que eu torço contra o Rays, jamais, né? Cara, eu sou fã de qualquer expoente do esporte. Exato. O que a gente torce é pro embate. E a gente tem a mania de torcer sempre pro mais fraco, né? Sim, exato. Porque a gente quer, justamente, que o Davi mate Golias, né? Sim. Então, pô, cara, a gente torce pra que tenha um embate um pouco maior, né, uma disputa um pouco maior. E vamos falar pra causar mais polêmica, que a gente sabe que isso que eu vou falar vai causar mais polêmica, mas, na minha opinião, o campeonato de MotoGP mais legal, apesar de tudo, foi do ano passado. É, claro. Entendeu? Foi, foi, foi. Foi o mais legal, você não sabia quem era o vencedor, a disputa até a penúltima corrida, ou antepenúltima corrida, pra mim foi o mais legal, porque daí a galera já pensa, ah, o cara torce contra. Não torço contra, mas a gente gosta da disputa, é do embate, como o Felipe falou. Tem, cara, tem coisa mais chata, você ver uma corrida, por exemplo, de Fórmula 1, saber que o cara que vai ganhar, ó, se não ganha o A, ganha o B, se não ganha o B, ganha o C, não. Eu acho que o diferencial da MotoGP é justamente isso, essa diversidade de possibilidades de ganhadores, isso que deixa o esporte legal, entendeu? É isso que a gente fala nesse sentido, não é torcendo contra um nem o outro, muito pelo contrário. E eu concordo contigo, Doc, eu acho que a Ducati ainda botaria um terceiro aí, o Chas Davies aí tá na parada com o Tito Rabat também, né? Sim. Boa. Vai andar agora, né? Vai andar nas duas etapas, né? Exatamente, o que eu ia falar agora, do Tito Rabat. E que fique claro que agora eu tô falando de torcida. É isso, é claro, gente, exato. Pô, mas o Tito Rabat agora que tu mencionou, né, que vai cobrir o Jorge Marti, né? E, cara, deve ser legal essa, porque assim, ele corria com uma Ducati, mas ele corria com uma Ducati a 20 e tal. Terceira divisão. É isso aí. Agora, pô, tá indo lá na boca da fábrica, né? Tá batendo lá na boca da fábrica e dizendo, ei, tô aqui. Posso te dar minha opinião sincera? Eu acho que não vai mudar nada. Não vai rodar? Não vai mudar nada, ele vai correr com o pacote prêmio, que é o pacote que o Jorge Marti utiliza e com os arcos também, mas, cara, eu acho que não vai mudar nada. Cara, eu gostaria muito que mudasse, cara, porque eu gosto dele, cara. Eu também gosto, eu tô fazendo análise dele por tudo, só ele vai botar lenha na fogueira, né? É, exato. Andar num top 10, eu queria que ele andasse. Eu acho que top 10 anda. Eu acho que sim, eu acho que é. Eu falei que ele não vira pra andar entre os cinco primeiros, eu acho que não. Mas top 10, com certeza. Ó, duas rondas. É, cara. Pra edifício, uma KTM. Duas KTM. Miguel Oliveira e a KTM tá passando muito. As duas TECs. Cara, eu queria perguntar uma coisa pra vocês dois. Vocês, só lá. As duas a 20, ó. Já deu sete aí, cara. Do quê? Entendeu? Se bobear, ele vai andar. Vai andar aí. Eu acho que ele anda no top 10. Eu acho, dependendo. E é porque Jerez é uma pista que todo mundo conhece, todo mundo anda bem. É. Entendeu? Apesar do Quartararo ter vencido lá, eu acho que os últimos dois anos, se não me engano, que, na minha opinião, também vai ser o favorito pra essa etapa do Quartararo. É. Então, mas é uma pista que todo mundo treina, todo mundo... Vai ter que continuar, né? Sim. Todo mundo treina, todo mundo conhece bem. É uma pista que não tem segredo pra ninguém. É tipo Interlagos. Entendi. É uma pista que é pra algumas pessoas. Mas eu acho que não vejo que ele vai fazer essa diferença. Eu torço pro Tito Rabai. É um cara gente boa, um cara esforçado. É um cara dedicado. É um cara que abnegou aí das condições financeiras que a família dele proporcionou pra ele. Eu acho que ele merece. Mas haja vista o que ele tá demonstrando aí no outro Superbike, que ele tem um pacote igual, né, Doc? Igual ao do Redding, ao do Rinaldi e até agora tá andando atrás de todos, né? Mas aí eu acho que é adaptação também. Também, tem que ser levado em consideração também. O que a gente falou do Balbier, né? Sim. Que foi multicampeão de mil e aí foi pra Moto 2, apanhou um pouco, mas já engrenou também. Sim. Então eu acho que essa fase de testes é comum. Eu acho que eles tomem uma... deem uma apanhada, vamos dizer, de equipamento. Você não acha? Eu acho. Mas eu acho que tu vai entender o que eu tô te falando. E o Edson também. Assim, vamos pegar o Acosta. Tu olha se jogasse o Acosta lá em cima. Não incomoda em qualquer lugar. Tu olha se jogasse o Acosta em cima da Pramark. Tu acha que ele não ia... ia tomar 5, 6 tombo. Ia se quebrar inteiro. Eu acho que ia tomar 5, 6 tombo. No sábado ele ia tá virando, cara. É. Cara, não sei se ele alcança os pés na pedaleira. Não. Partindo do pressuposto disso, entendeu? A gente conheceu, a gente... a gente conviveu, o Doc também conviveu, com pilotos aqui do próprio Brasil, que o cara tem o dom. Quando o cara nasce com o dom, não adianta, entendeu? O cara pode botar o cara em cima de qualquer coisa que ele desenrola. É isso aí. E o Acosta é isso, entendeu? Então por isso eu falei nesse sentido, que eu acho que o Tito Rabat não vira. Mas é mais uma chance pra ele, né? Claro. Quem não queria tá lá, né? Quem não, né? Quem nunca, né? Se bem na base, tu não ia. Eu ia até trocar pneu, Doc. Rapaziada, olha só. Vamos deixar o like aí, cara. A gente tá precisando de mais likes. Estamos com uma audiência muito boa de quase 250 pessoas e somente 150 likes. Temos aí 100 likes de déficit, por favor. Eu sei que vocês não nos abandonam, nunca nos deixam na mão, então vai lá, senta o dedo no like, porque a gente tá precisando. Vamos lá pra um superchat da Pro17 Racing. Ele mandou o superchat e escreveu logo embaixo. Professor Carlos Alberto... Barcelos Alberto é boa. Carlos Barcelos está em aula e pediu pra agradecer a divulgação do Sul Brasileiro e os elogios. Acelera. Valeu, obrigado, hein? Vamos tocar a MotoGP ou vamos... Era legal lembrar também que o Mantega correu esse final de semana lá também, né? Como é que é o nome do Autódromo do Texas? E na Califórnia, né? É, deixa eu pegar o nome aqui, que é um nome bem complicado. Tava o nosso amigo Eduardo, né? Isso, tava o Eduardo lá na Califórnia, fez a primeira corrida dele. Eu tinha prometido pra ele que ia falar da corrida dele. Já vou colocar aqui. Tava o nosso amigo Eduardo, né? 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 Obrigado.